A transição energética, o que nos vai permitir, como região, ser muito mais competitivos. E, evidentemente, tem uma emergência multisectorial. Nós, no caso do Bigi, venimos trabalhando esse tema há uma década, acompanhando. E, no caso específico, no Brasil, começamos um processo de gerar uma nova estratégia de trabalho do Bigi no Brasil. E, em parceria com o Fintans como o SEBRI, identificamos as temáticas que nós sabíamos que tinham um potencial, não somente no futuro, mas que há que começar agora, para definir quais seriam as ventajas competitivas que tem que ter o Brasil e que tem que ter na região. E, nesse marco, nós identificamos o tema da transformação energética como um processo chave para o Brasil e para a região. O Brasil, sem dúvida, tem uma liderança regional importante. Não somente do ponto de vista político ou geopolítico, mas do ponto de vista também do tamanho do mercado. A economia brasileira, que são as economias maiores do mundo, e, efetivamente, tem um papel sumamente relevante para a região da América do Sul e da América Latina do Caribe. Então, em esse contexto, o Brasil, por a escala que tem, por o tamanho da indústria, o potencial, a transformação energética é um tema chave que tem que começar com a liderança do Brasil e que vai, sem dúvida, a integrar-se com os outros países da região. Todos os países da região veem como olhamos a Brasil como um mercado importante. E, obviamente, em um contexto de integração, a transformação energética vai ter um impacto enorme em nossas economias. O SEBRI é um parceiro banco, não de agora, nós temos um longo relacionamento com SEBRI. Nós retomamos esse relacionamento no marco da estratégia que o banco preparou para o Brasil. E um tema que também é chave, que tem que ver com o tema de abertura comercial e todo o tema de comercio. Que há uma transformação grande nos últimos anos, no caso da região, quando pensam no caso do Mercosur, no caso do Pacífico, e depois todos os blocos globais. E, nesse contexto, a nossa parceria com o SEBRI foi fundamental para posicionar esse tema dentro da nossa estratégia do país e também para posicionar o diálogo com os diferentes atores, no caso do Brasil. E hoje, ninguém tem discussão sobre que é um tema de agenda urgente.